Música Vida! Vou fazer uma make aqui bem rapidinha que eu vou sair agora e vou aproveitar e vou testar alguns produtinhos da Natura, que é a fofa, linda e cheirosa da Cintia me enviou, tá? Vamos começar, a primeira coisa que eu vou querer testar hoje vai ser esse hidrofinalizante da Cronos, ó, que ela me enviou a cor que ela me mandou foi a médio escuro como vocês estão vendo aí, eu tô bem bronzeada, eu fui pra praia, eu fui pra piscina então eu voltei mais escurinha então eu já trouxe aqui a base mais clara e a base mais escura caso dê alguma coisa errada, né? E outro negócio que eu vou testar com vocês ainda que eu não testei foi esse batom lindo aqui, roxo, da Natura Aquarela que ela também me enviou, esse último recebido eu acho que foi só, de novo ah, esse aqui eu também não testei ainda, ó que é esse lápis, esse vinho Marsala aqui, ó tá? Então eu não sei, se eu coloco lápis, se eu coloco batom a gente vê qual que fica melhor esse pó também ela me mandou, que foi um pó mais claro ó, aquele pozinho mais claro que eu vou colocar aqui embaixo, mas como é uma make muito leve eu não sei se eu vou usar ele hoje e vou usar também esse blush que ela também me mandou na última vez, ó ele é bem clarinho, bem cor de saúde mesmo, sabe? aí eu vou ver se vai ficar bom na minha pele olha aqui a corzinha dele, tá vendo? eu vou usar esses produtos que eu ainda não testei fazendo uma make bem rapidinha aqui que eu vou sair vamos abrir esse negócio aqui hidratonalizante eu vou deixando pra vocês o preço aqui embaixo, tá? pra vocês poderem saber o valor de cada coisinha vou ver na campanha no ciclo se não me engano o ciclo que tá rolando agora é ela 2 ciclo 2 aí aqui fala, ó que ele é um creme hidratante para o rosto né? normal então ele deve ter cor deve ser um creme com cor, né? modo de usar durante o dia aplicar uniformemente no rosto e pescoço após a limpeza de pele ele é um uso diário, tá bom? só isso que fala, gente tô morrendo de medo olha só que bonito ele é bem bonito essa embalagem olha que bonita as embalagens da Natura são muito convidativas, né? muito bonitas, muito ricas vamos ver peguei um pincel aqui ó, tem uma tampinha bem bonita de acrílico ó aí tá fechado vou abrir vou dar uma chacoalhada antes tomara que dê certo isso, né, gente porque é uma mão na rola esses negócios que tem fator tem proteção solar ainda dá uma corzinha ó vou colocar aqui no dorso da minha mão é vai ficar um pouquinho claro olha mas vamos ver se ele some na pele como é que é eu vou estar espalhando com a mão mesmo porque no dia a dia a gente quer praticidade ó vamos ver da cor nenhuma, não é bem leve assim, né olha só não tá falando aqui que é uma base nem nada, tá, gente? tô falando que é é um protetor solar com uma corzinha vamos supor entendeu? mas o que eu tô vendo aqui ele não fica esbranquiçado, não ó eu acho que depois que passar na minha que sair um pouco do meu queimadinho ó, tá vendo? não dá cor não é um creminho mesmo que quando passar quando sair o meu queimado eu acho que vai dar melhor vai dar mais certo então eu enxergo muito de protetor solar tá vendo que eu enxergo de protetor solar? ó é um ótimo engana bobo tipo não quero passar base mas tenho que passar protetor solar vou passar ele e vou tá? não tá falando de cobertura não tá falando de nada aqui, gente só tem uma corzinha mesmo ele é um hidratante protetor facial tá? fala que é médio escuro então essa daqui é uma corzinha escura e hidratante protetor facial só isso que fala não fala de cobertura não fala de nada mas eu gostei da textura dele ele não é peguenta, sabe? não é grudenta eu gostei sim gostei vou usar bastante nossa, eu vou usar muito isso, gente eu vou deixar até em cima das minhas coisas como eu quero cobertura eu vou colocar por cima disso daqui eu vou colocar a base então eu vou pegar outra lá que eu vou fazer a misturinha vou fazer a misturinha de duas bases que vocês sabem que eu sempre faço aqui que é com a faces mais o da aquarela ó misturinha com os dois, tá? vou pegar aqui a minha plaquetinha como é que chama isso, gente? vou colocar aqui, ó a Cintia me deu isso daqui tá salvando a minha vida inclusive tudo que tá aqui foi a Cintia que me deu, tá, gente? a Cintia que me mandou a gente tá com muitas promoções lá no site dela muitas promoções mesmo coisas boas na lojinha dela o link tá aqui embaixo parece que tá rolando uma promoção na primeira comprinha você ganha até 40% de desconto então, mano, vai lá coloquei aqui uma mistura, ó vou misturar com a pazinha vem até com a pazinha vamos ver se vai ficar boa essa se não ficar boa essa a gente coloca mais tom ó será que deu esse? eu quero uma cobertura bem levinha não vai nada pesado não é porque eu vou é uma saídinha bem rápida só que como eu já queria testar alguns produtos eu já vim aqui gravar pra vocês vamos ver se vai dar certo deixa eu pegar o pincel aqui ó sobrou um restinho aqui vou pegar com o kabuki e vou dar aqui as batidinhas ó uma coberturinha bem leve mesmo que eu quero só pra fingir mesmo que a gente tá de base fica tudo daqui, ó não precisa pra nada assim tá bom acho que ficou muito escuro, gente vou colocar um pouquinho aqui de corretivo aqui embaixo só pra dar uma iluminadinha ixi, acho que eu coloquei muito meu Deus sim vou pegar o pó acho que eu vou colocar um pouquinho do pozinho mais claro vou dar esponjinha aqui eu tô testando da Catalo o Catalo que a Cintia me enviou também vou colocar um pouquinho mais clarinho aqui embaixo eu nem ia fazer isso eu nem ia fazer essas coisas mas o hábito, né forças do hábito vou pegar o pó da minha cor mesmo ó também da Faces tanto o claro quanto esse escuro da Natura Faces vou colocar aqui onde eu não coloquei o claro ó aí eu vou usar essa paleta aqui ó que é blush que é sombra que é tudo vou pegar mais escurinha esse mamãozinho aqui ó vou só fazer aqui um côncavozinho a sobrancelha gente eu preciso fazer ela hoje vou fazer ela hoje ó só uma corzinha geral aqui assim não ficar sem nada ó tá vendo a sobrancelha aqui tudo cheio de pelinho eu tô deixando ela crescer um pouquinho pra eu tirar bem direitinho dessa vez e passar rena vou passar rena em mim mesmo vocês querem um vídeo passando rena em mim mesmo? coloca aqui embaixo se vocês querem tá ótimo vou pegar mais clarinho aqui ó vou pôr aqui só pra dar uma corzinha mas eu preciso comprar urgente um rimo da Natura que não seja a prova d'água porque esse que eu tenho ele é prova d'água e mano ele é muita prova d'água ele não sai mesmo é ótimo isso, né? mas nossa, é muito difícil de tirar é bom pra casamento essas coisas, sabe? ó, tô pegando a mesma cor de cima tô colocando aqui embaixo gente, não ia fazer nada disso tô me empolgando aqui vou pegar esse lápis aqui dá uma beijezinha pode passar, vida vou colocar aqui, ó lápis beijo outro lado esse aqui da Natura 1 ele é lindo esse lápis eu amo esse lápis olha que lindo que fica ele é muito bonito e vou passar rímel muito rímel eu deixei aqui embaixo ainda vou tirar já, né? ó, o pincel de pó vou tirar aqui esse pozinho mais claro nossa, eu amei esse pozinho já deu certinho, ó não ficou forte vou passar o rímel que é esse daqui, ó ultimáscara tint aquele que é a prova d'água mas eu vou comprar outro eu quero um que não seja a prova d'água porque esse é difícil de tirar já volto, tá? vou passar ele e já volto porque demora e aqui minha vida tô passando, né? passei em cima esse rímel ele é ótimo eu não tenho o que falar dele ele alonga bem ele cabe com os cílios bonito mas ele é super a prova d'água tipo, não sai, cara nem com bifásico sério eu tentei tirar com bifásico lá na praia porque eu levei ele na praia, né? porque eu queria entrar na água tal se luda mano, na hora de tirar mano do céu vou colocar aqui embaixo, tá? já volto olha como o rímel dá diferença, amiga me faça uma vida oi nossa, já tô no meu chão de rímel gente, eu sou muito desastrada, cara o que a gente faz quando a gente é desastrada assim derruba tudo o que vocês fazem? vocês são assim também ou não? vocês não vocês são comportados que eu ó é ótimo esse rímel, gente ele é maravilhoso maravilhoso, maravilhoso ó vou passar o blush que é a mesma sombra que eu passei aqui é o mesmo blush que eu vou pegar esses dois aqui, ó tá vendo? esses dois eu gosto de pegar olha que bonitinho ele é muito bonitinho esse blush é blush, é sombra assim que eu gosto, sabe? tanto que eu tô usando muito esse quarteto ó, dá pra ver, né? ó, tá todo bagaçado já, tá vendo? tá todo gasto porque eu tô usando muito ele muito mesmo ele é ótimo ó eu trouxe aqui o meu negócio de sobrancelha cadê ele? cadê? ai gente, já perdi peraí que eu procuro achei é o lápis de sobrancelha minha sobrancelha tá completamente cagada, né? já te falei mas eu vou tentar dar um jeitinho nela aqui mais ou menos com esse lápis maravilhoso da Natura essa aqui é da Natura Aquarelas é o castanho escuro ó esse lápis é muito macio, gente tá conseguindo ver aí? ó uma arrumadinha pra disfarçar aqui que tá muito bagaçado ó viu? olha a diferença já muda, né? já fica melhor você encosta o lápis ele já pinta é muito bom esse lápis muito foi uma das coisas que eu mais gostei até agora que a Sintia me enviou eu gosto de tudo porque ela tem um ótimo gosto mas esse lápis foi um amor assim, sabe? olha, tá igual tem a escovinha a gente dá uma penteada vai arrumando dá uma esfumada pronto e por último agora o batom como que eu coloco, gente? vamos ver esse roxo que lindo esse daqui é mate é também da Natura Aquarela a Sintia é linda ó batom líquido mate olha a cor linda, gente olha olha que cor linda deixa eu pôr mais pra cá que aqui tá muito ó olha será que eu coloco esse? ó esse ficou bem natural, né? nossa, eu gostei desse batom olha ó, eu gostei ele é bem malva ó fica bem natural ele é veludado que gostoso gente me apaixonei nesse batom olha que natural que ficou aí eu vou com ele depois eu gravo outro vídeo eu vou mostrar pra vocês o lápis como é que vai ficar também vou colocar na mão mas esse batom ficou bonito ficou bem natural bem dia amei esse batom, Sintia lindo vou esperar ele secar porque ele tá meio ele não tá molhado mas ele fica um aveludado mais ele fica muito suave, gente muito aveludado que delícia vou mostrar pra vocês esse lápis aqui esse daqui é o vinho marsala vamos ver eita tá quebrando a ponta vai quebrar a ponta ó peraí deixa eu tirar essa ponta também é lindo ele é um pouquinho mais forte tá vendo? aqui também é bonitinho ele mas hoje eu vou com esse roxinho porque acho que ficou muito natural já secou e fica super seco fica super seco na boca deixa eu passar mais um pouquinho aqui em cima pronto passar e vou deixar se a gente fizer isso ele vai colar um no outro então vou esperar secar assim olha que lindo esse batom que coisa linda gente tava esquecendo de passar o blush clarinho ai que luta vou tentar colocar por cima aqui ó vai aparecer porque já tá com o blush por baixo ah deu diferença né vocês acham que deu? olha só ele é bem clarinho mesmo gente ó bem vou colocar por cima desse cinelado no meio da cara tá aqui ó pra poder ver melhor ó tá vendo que ele é bem clarinho quase nada mas é bom né pro dia assim pra uma saídinha rápida fica bonitinho ó tá vendo? bem clarinho gostei gostei sim ó vou passar um perfume aqui também da Natura esse daqui lindo e cheiroso que a Cindy me deu precioso pronto meu amor esse foi o vídeo uma make super rápida olha só mas ficou bem bonitinho né deu tudo muito certo tudo com produto que a Cindy me enviou muito obrigada viu Cindy você é sempre maravilhosa nas escolhas e correm lá pra lojinha dela porque tá tendo promoção meu amor você que nunca comprou se você fizer uma comprinha lá você vai ganhar até 40% de desconto na sua compra então corre lá o link tá aqui embaixo também segue a gente nas redes sociais lá no Instagram lá no Facebook os links também estão aqui embaixo tá meu amor não esquece de deixar o like se você gostou dessa make super fácil super rápida super deal super natural quem gosta de make assim bem nada um make bem nada inscreve no canal também e quero aqui já deixar um beijo pra amiguinha da Ellie a Ana Alice a Ana Alice que fez um canal aqui no Youtube e aí eu tava lá stalkeando o canalzinho dela então eu quero deixar um beijo Ana Alice um beijo meu e da Elenzinha tá meu amor que Deus abençoe você e muito sucesso no seu canal tá bom muita dedicação que canal aqui no Youtube meu amor tem que ter dedicação um beijo meu amorzinho no coração de vocês no coração mais lindo do mundo e a gente se vê amanhã amanhã seremos aqui novamente juntas tá bom beijo até lá tchau 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 tchau